Microsoft Excel Filtros. Olha só, no curso básico de Excel, ou eu presumo que você já saiba por considerar uma questão básica, quando você tem uma tabela muito grande, você pode filtrar. Aqui na guia dados nós temos então os filtros, que ele coloca essas setas de filtragem, onde você pode filtrar então apenas o que você deseja. Pode filtrar selecionando aqui, é igual, diferente, no caso de valores, pode filtrar, por exemplo, números, maior que tanto, ganha entre tanto, entre tanto, beleza. São os filtros básicos, ok? Só que nós temos aqui os filtros avançados, recurso de filtro avançado, que eu não sei se você conhece, então eu vou te mostrar aqui, no curso avançado de Excel. O que a gente precisa fazer primeiro é selecionar esse cabeçalho aqui, com todos os cabeçalhos, os rótulos aqui, vou copiar, CTRL C, vou criar aqui mesmo a nova planilha, botão direito, inserir, planilha, então ele inseriu aqui antes, e vou colar aqui, vou apenas, CTRL V direto, qual que é a diferença do filtro avançado para o recurso de filtro normal? Para começar, o recurso de filtro normal, por exemplo, se eu colocar aqui, você pode escolher, por exemplo, eu quero deixar aqui somente os cargos da assistente contábil, assistente técnico, por exemplo, e contador, ok? Então ele exibiu apenas esses aqui, e da divisão, por exemplo, eu quero deixar aqui, da divisão de copiadoras e fax, ok, você pode fazer isso, só que, por exemplo, já no caso de valores aqui, digamos que tu quisesse, eu quero desses aqui, eu quero quem ganha dois tipos de salários, digamos entre 20 e 30 mil, e entre 40 e 50 mil reais, isso aqui está meio fora, mas tudo bem, então aqui no está entre, olha, só tem uma opção, só tem uma opção, por exemplo, maior ou igual a 20 mil, 1, 2, 3, e menor ou igual a 30 mil, 1, 2, 3, então nós não temos aqui, digamos, se eu deixar aqui, eu não consigo colocar mais uma opção aqui de filtro, digamos, para quem ganha entre 40 e 50 mil reais, ou é um ou é outro, tá, e a questão do filtro avançado, deixa eu tirar aqui, a questão do filtro avançado, nos resolve esse problema, então olha só, digamos que eu quisesse aqui, mostrar, vou colocar aqui assistente contábil, tá, então eu vou colocar esse cargo, e eu vou colocar aqui, cargo assistente contábil, ok, então olha só, vou voltar para cá, deixa eu dar um ESC aqui, então ao invés de pegar filtro, eu vou pegar filtro avançado, ok, então ele vai filtrar aqui, ele vai pesquisar nessa planilha inteira, mas qual o intervalo de critérios que eu quero, então vou voltar aqui nessa planilha, que é a planilha 1, e vou selecionar isto aqui, tá, você não pode selecionar uma linha em branco, senão ele vai pegar toda a tabela, não vai trazer só o resultado que você quer, vou pegar isso aqui, vou dar um ok, pronto, então vejo aqui, analisando essa planilha aqui de funcionários, ok, essa aqui que eu estou, de acordo com esses critérios aqui, ele trouxe apenas o do cargo de assistente contábil, tá, tudo bem, até aqui o filtro básico também faz, qual o problema, beleza, deixa eu tirar aqui, deixa eu limpar, agora o seguinte, vou pegar aqui, assistente contábil, do departamento de contabilidade, contabilidade, tá, então eu sei que tem cargos de assistente contábil no departamento de contabilidade, tá, só que eu vou pegar aqui também, por exemplo, engenheiro mecânico, ok, ok, e vou colar aqui, ó, então seja, ele vai ter que procurar agora aqui, ó, todos os cargos de assistente contábil, do departamento de contabilidade, mas também vai procurar aqui, ó, engenheiro mecânico, independente do departamento, tá, então também, venho aqui, deixa eu dar um ESC, então vou pegar aqui em avançado, analisando toda essa planilha aqui, quais os critérios, na planilha 1, vai analisar estas três linhas, ok, esse somente registros exclusivos, é que se tiver alguma linha duplicada, ele não vai trazer, tá, então independente aqui, ok, aí está, cargo, assistente contábil, e engenheiro mecânico, então vejam que, do assistente contábil, eu pedi, que ele trouxesse, o departamento de contabilidade, mas o de mecânico, eu tenho aqui, nesse caso, apenas do engenharia, né, mas também não faz diferença, tudo bem, até aqui também, mas ó, o legal daqui, ó, que ele monta uma tabelinha exclusiva, tá, é mais fácil de você procurar, por exemplo, deixa eu limpar aqui, e se eu quisesse então, no caso do salário, tá, como eu falei, como aqui no filtro comum, ele, você consegue apenas filtrar um dado por vez, de valores, né, então vou pegar aqui, ó, vou clicar aqui dentro, ah, digamos que eu quisesse então, dois, como eu falei, eu quero dois tipos de salário, tá, eu quero entre 20 e 30 mil, e entre 40 e 50 mil reais, de todos aqui, aqui eu posso filtrar um por vez, então aqui ó, se eu pegar aqui ó, e eu colocar aqui, também, ah, ele só vai dar certo uma vez, então o que eu preciso fazer aqui, eu vou precisar duplicar esta coluna salário, tá, por quê? Porque, se eu fizer esta ordem aqui, para fazer, já vou mostrar para você, tá, vou mostrar para você entender, vamos lá, avançado, ele vai filtrar, ah, desculpa, deixa eu vir aqui primeiro, que salário que eu quero, ah, tanto faz aqui, então eu vou apagar, mas de todos os cargos, de todos os departamentos, eu quero o salário, o que? Maior, ou igual, a 20 mil reais, ok? Certo? Maior, ou igual, a 20 mil reais, e, menor, ou igual, a quanto? 30 mil reais, só que aqui, eu consigo apenas um, mas daí, vai ficar exatamente, vai ficar igual, àquele outro, o filtro comum, que nós já vimos, né, então não vai ficar, certinho, certo? Então o que a gente precisa fazer? Nós precisamos, duplicar, essa coluna aqui, vou dar um ctrl c aqui, e agora eu pego nessa aqui, botão direito, eu vou inserir, células copiadas, e vou deslocar, para a direita, aí, então eu tenho duas colunas iguais, então agora aqui sim, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer, olha, eu quero aqui, os valores, maior, ou igual, a 20 mil, tá? E aqui, na mesma linha, então, menor, ou igual, a 30 mil, e aqui, então, eu faço a outra, maior, ou igual, a 40 mil, menor, menor, ou igual, a 50 mil, pronto, pronto, então, eu tenho dois critérios, tá? E eu não conseguiria fazer isso nos filtros normais, a menos que você selecionasse os valores, aí, só ia pegar valores que tivessem 20 mil, ou 50 mil, mas esse intervalo aqui, não, então, beleza, beleza, então, se eu voltar agora aqui em funcionários, pegar aqui, avançado, muito bem, nesse todo intervalo, ele vai analisar qual critério, lá nessa planilha 1, estes critérios aqui, muito bem, ok, aí está, pode ver, ó, então, ele pegou valores entre 20 e 30 mil, e entre 40 e 50 mil, não tem nada de valores fora disso aqui, e você pode colocar aqui, quantas colunas você precisar, por isso que se chama filtro avançado, ok? Então, eu acho bem legal esse recurso, e te dá um pouco mais de opções do que simplesmente o filtro normal, certinho? Então, é isso aí, peço que você pratique, e nos vemos no nosso próximo tutorial.